Olá pessoal, vim aqui rapidinho pra dar uma dica pra vocês porque eu tava aqui no ateliê fazendo umas coisinhas aqui aí eu falei assim, poxa, isso aí é uma boa dica pra passar pro pessoal aí eu falei assim, quer saber, eu vou gravar rapidinho pra mostrar pra eles olha só, tá vendo esse móvelzinho aqui atrás de mim? eu comprei esses dois móvelzinhos pela internet eu mesmo que montei, por isso que tá tudo mal montado aqui a porta tá a um metro de distância da outra mas depois eu vou ajustar isso aí aí a embalagem dele, olha só a própria embalagem dele veio esse papelão enorme aqui aí eu falei assim, poxa, eu posso aproveitar esse papelão pra poder organizar os meus tecidos porque eu gosto, né, das coisas organizadas então eu falei assim, bom, eu vou fazer de um jeito aqui vou medir aqui mais ou menos o tamanho, que ficaria legal pra eu poder cortar o próprio papelão do móvel pra poder organizar nele então deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que já tá ficando, ó quem não sonha, gente, de ter um negócio organizado assim tudo bonitinho, né, do mesmo tamanzinho e tal aí, o que que eu fiz? eu falei assim, bom, eu vou medir a profundidade então medir aqui a profundidade, ó, deu 27 e medir a altura, né, também deu 28 aí eu falei assim, bom, eu vou cortar o tamanho de papelão mais ou menos dentro dessa medida aí eu cortei um quadrado de 25 por 25, tá? porque aí ele tem o volume do tecido por exemplo, esse daqui, ó esse daqui tem bastante, ó, quantidade então ele tem o volume, certo? aí eu falei, bom, então eu tenho que cortar um pouquinho menor pra poder o volume da conta ali, né? aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai cortar ó, pessoal, então, eu, como eu falei pra vocês eu cheguei naquela medida de 25 por 25 aí eu cortei um aí pra cortar os outros, o que que eu vou fazer? porque não precisa ser muito certinho, não então você não precisa esquentar a cabeça medir certinho e tudo mais, não o que que eu tô fazendo? eu peguei um de modelo posiciono aqui, ó e faço isso, ó aí já vem aqui e corto como eu falei, não precisa ser muito certinho ele é só pra te ajudar lá na hora de dobrar, entendeu? porque pro tecido ficar em pé então tem uma escriturazinha, né? se o seu móvel for maior use uma medida maior porque quanto menos você dobrar o tecido, melhor agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai botar o tecido aqui ó, então eu peguei meu tecido aqui, ó e já botei mais ou menos na largura de 25 então eu peguei meu tecido botei na... dobrei ele assim na largura de 25 aí agora a gente simplesmente vai fazer isso aqui, ó agora vamos lá botar no móvel ai gente, não tá ficando lindo olha isso, gente só os poás, né? então eu tô colocando só o poazinho aqui dá vontade até de comprar mais tecido só pra encher aqui bom, aqui tem outros tecidos estampados que eu ainda vou organizar aqui embaixo tem tecido do... é... de forro mais assim, mais liso e tal aqui também tem outras estampas aqui tem... então aqui como eu falei vou botar só meus poazinhos aqui em cima eu vou deixar os tecidos que é só pedacinho né? que não tem nem como a gente organizar muito porque são pedacinhos bem pequenininhos aqui também, pessoal botei esse... botei esse pauzinho aqui, ó com... com suporte porque eu acho que eu vou botar ali uns rolinhos de viés ainda e tal ainda tô pensando aqui como é que eu vou organizar o viés aí, pessoal ai meu Deus tô me achando olha isso, gente botei mais alguns, ó então aqui, ó tudo poar e aqui vem outros tecidos mais neutrinhos tá vendo como é que fica ótimo pra gente visualizar pra gente, né? escolher e tal e aqui estão todos os estampados depois eu vou arrumar também igual é esse aqui para ser sincero não sei se a prateleira vai aguentar isso tudo mas depois a gente vê e aqui eu coloquei o viés, ó tá vendo? então a pecinha que eu falei pra vocês é essa pecinha aqui, ó é uma pecinha aí você bota ela assim, né? faz um furinho coloca ela uma aqui, outra aqui, né? e depois você coloca esse bastãozinho que isso aqui é aquele bastãozinho de cortina então eu serrei ele na medida, tá vendo? e aí coloquei, né? e aí fica legal pra você organizar teu viés inclusive, ó se eu quisesse pegar esses tecidos aqui e colocar lá pra trás drobar dobrar menorzinho e colocar lá pra trás dá pra eu botar outra carreira de viés aqui entendeu? ou eu posso melhor ainda colocar os rolos fechados lá atrás e colocar esses que estão no uso aqui aliás, acho que eu vou fazer isso depois eu vou botar outra carreira dessa aqui porque eu tenho mais viés ali aberto no uso e lá atrás eu coloco os rolos fechados tá vendo? boa ideia que eu tive agora pensando, fazendo o vídeo então assim espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho na organização do ateliê de vocês tá bom? se eu ajudei você de alguma maneira deixa um joinha aí torne-se membro do canal pra me ajudar a produzir conteúdo e também pra ver vídeos exclusivos porque tem dicas e tem ideias que eu só coloco lá pros membros tá bom? então beijo pra vocês e até a próxima dica e até a próxima dica